Música Música E aí, Dor Música 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 Vamos lá. 5, 2, 3, 4, 2, 1,2. 3 4 5 2 3 4 5 6 6 7 8 Vamos lá, vamos lá. Mais. Tinha duas, agora. Um, dois, três, go. Ir, para a esquerda. Ir, para a esquerda. Ir, para a esquerda. Lá, tudo. Ir, para a esquerda. Lá, tudo. Lá, tudo. Lá, tudo. Lá, tudo.